Música Hoje o Vida Sertaneja faz 5 anos Obrigado SBT Obrigado Obrigado Mato Grosso do Sul Obrigado a todos que gostam do Vida Sertaneja E eu não poderia ser diferente Passou por esse programa Vários talentos da música sertaneja Do Mato Grosso do Sul Mas eu acho que o pai, a mãe Tudo que representa a música sertaneja Não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil Sem dúvida nenhuma é ação fôneu E pra nós aqui é o chamamé Pra nós aqui é a palca paraguaia Pra nós aqui é a vaneira, não importa muito Mas é a sonfona que canta do rito E esses talentos do chamamé Eu não poderia deixar de fora Marlon Maciel e Grupo Obrigado meu irmãozão por estar aqui 5 anos do Vida Sertaneja E 10 anos do Grupo dessa fera Eu estive no primeiro programa Estive no primeiro programa É mais ou menos assim É mais ou menos assim pra nós começarmos firme e forte Marlon Maciel e Grupo Taca, taca, taca pra nós Marlon Maciel e Grupo da Sertaneja 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 E a raiva e a paixão Sou o alma de corriente Sou o chamame, a terra sem mal Dejame cantar em teu coração Que erve a luz de tua liberdade E depois volar em resplendor De tu sapo cai É cinco anos de vida, sertaneja! Sou o chamame Vanderlei Sou o chamame E eu estou sem levantar Onde o apago de amor Sou o teu coração que canta Não há destierro para mim Sou o chamame Sou o chamame E depois voar em resplendor Do teu sapo cai Não há destierro para mim E depois voar em resplendor E depois voar em resplendor Quem gostou, bate palma! Eu quero oferecer essa programação inteira Para todos vocês do Mato Grosso do Sul Que gostam do chamame Que gostam da música sertaneja E vou dizer mais Hoje aqui Igual eu já disse para vocês Eu trouxe Essas feras aqui Que aí você vê essa música Quantos anos tem essa música, Marlon? Olha, essa música Nós gravamos ela a primeira vez Através do Canto da Terra Em 1995 Você viu uma coisa? Marlon Maciel e Grupo! Taca, taca, taca pra nós! Taca, 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 taca! Taca, 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 taca! Taca, 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 taca! Taca, 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 taca Música Vá de pau, Beto Grosso do Sul! Ô, Marlon Marcial e Grupo! Meu irmão, o nosso amigo Nelinho Rocha, meu doutor, cuida da minha lataria. Você não tem jeito, você não tem jeito, você não, você não tem jeito. Um abraço, sua aniversário, nossa três lágrimas. Alô, meu corumbá! Alô, Ladário! Um abraço pra vocês! Alô, Alô, Bela Vista! Pra vocês! Vai, Marcial! E Grupo! Taca, taca, taca pra nós! É a música nova do novo CD de Marlon Marcial e Grupo. Sou o chamamezeiro! É dez anos de Marlon Marcial e Grupo e cinco anos de vida sertaneja. No embalo do chamamé, eu me embriago de emoção. Deixa-me em te voar e vou viajar na imensidão. Faço da minha vida estrada folhendo a rua de andar. Ouvindo um chamamé, eu vou até o sol raiar. Alô, Pedrinho! Eu sou chamamézeiro, gosto de ouvir gaita e violão. Meu orgulho de ter raízes tão bem plantadas nesse meu chão. Sou cria aqui da fronteira, chamamézeiro por tradição. Não importa que lado estamos, o que importa é o coração. Eu sou chamamézeiro, me gosto de ouvir um boi chamamé. O tempo de aproveitar, puer e bailar quando quiser. Eu até a manhã, com muita gana, me vou quedar. Ouvindo um chamamé, me come tiga a traguear. Amanhã estaremos lá no Capão Seco, na festa do Capão Seco. Alô, Capão Seco! Alô, Cidolândia! Alô, aqui de Alô! Alô, Catequedas! Alô, Caracol! Alô, Paulinho! Alô, Alô, Alisson, Maciel! O cheiro dessa morena me deixa louco, atordoado Ela é o grande motivo, por isso eu vivo apaixonado Dançando bem coladinho do sanguinho, vou desfrutar Ouvindo um chamamé, eu vou até o sol raiar Eu sou chamamézeiro, gosto de ouvir gaita e violão Orgulho de ter raízes também plantadas nesse meu chão Sou criaque da fronteira, chamamézeiro por tradição Não importa que lado estamos, o que importa é o coração Eu sou chamamézeiro, me gusta ouvir um bom chamamé Você pode aproveitar, pode bailar quando quiser Eu hasta la mañana como chagana me voy quedar Ouvindo um chamamé e com mi chica traguerá Quem gostou bate pala, ô Bato Grosso do Sul Ouvindo um chamamé e com mi chica traguerá 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 Ouvindo um chamamé e com mi chica traguerá